Nós estamos aqui, que eu vim entregar aqui na Câmara de Vereadores do município do Crato, o resultado da segunda conferência municipal em defesa das pessoas com deficiência que aconteceu no dia 4 de outubro deste ano, 2023. Foi amanhã, foi no auditório da URCA, com a participação da sociedade, de pessoas com problemas de deficiências visíveis e não visíveis, como os demais cidadãos crateses. Então, lá foi discutido vários temas, ao qual, nos cinco eixos, de cada eixo foram tiradas cinco propostas para que se melhore cada vez mais as condições e os direitos que lhe é garantido ao cidadão com deficiência. O que foram essas propostas? Foi relativo à questão de mobilidade, à questão do próprio financiamento, representar os direitos de acesso, seja na educação, seja na saúde, seja até no lazer também. Então, nesse sentido, foi nessa linha de pensamento. Criarmos condições mesmo que possam fortalecer na questão de movimentação, na urbanismo. Onde nós já tivemos uma avaliação entre da Praça Alexandre Arraes até o Asteca, aqui na João Pessoa, as condições de locomoção para as pessoas com deficiência, ao qual nós detectamos várias situações complicadas, mas que também já foi feito um mapeamento com os arquitetos, um relatório geral final e já foi entregue ao senhor prefeito, para que a gente, juntamente com eles, possamos tomar as providências e melhorarmos essas condições.